Você merece o melhor da vida. Um lugar especial repleto de bons momentos. Acordar com a natureza e o canto dos pássaros. E ter a certeza que o sonho virou realidade. Venha morar no residencial Turmalina Park em Parelhas, a apenas 800 metros do centro da cidade. Um condomínio de lotes fechados, com guarita e câmeras de segurança, totalmente legalizado e com total infraestrutura de uma cidade. Lançamento de vendas do local, nesta quarta-feira, dia 16 de janeiro, a partir das 8 da manhã. Venha tomar um café com nossos corretores e ver como é fácil e barato morar com qualidade. Informações, 84 34 71 30 77 e 9 99 82 9507. Lançamento de vendas, quarta-feira, 16 de janeiro, às 8 da manhã. Residencial Turmalina Park. Mais um lançamento com a solidez e credibilidade de Erasmo Sabino Imóveis.